Você está no canal TV Celebrity. Por Pão Cascudo e Celebricash, você vai conferir agora os atores da novela Laços de Família, que infelizmente já faleceram. 1. Ana Ariel. Morreu em fevereiro de 2004, aos 73 anos da idade. Na novela Laços de Família, ela deu vida à personagem Doriana. Depois de Laços de Família, ela chegou a participar de outra novela antes de morrer, Chocolate com Pimenta. 2. José Leuguay. Ele faleceu em fevereiro de 2003, aos 82 anos da idade de parada cardiorrespiratória. Ezequiel foi o personagem a quem ele deu vida na novela Laços de Família. Ele ainda fez mais dois trabalhos nas telinhas antes de morrer. Na minissérie Os Maias, em 2001, e na novela Esperança, em 2002. 3. Luis Baccelli. O ator faleceu em fevereiro de 2013, aos 69 anos da idade, após uma parada cardíaca. 4. Ele estava internado para tratamento de um câncer no rim. Na trama, ele deu vida ao doutor César. Depois de Laços de Família, ele ainda fez parte do elenco de mais dez novelas, entre elas, Caminho das Índias. 4. André Vale. Ele faleceu em junho de 2008, aos 62 anos da idade. Por causa de um câncer no pâncreas e no fígado. Na novela Laços de Família, ele deu vida ao personagem Onofre. Depois de Laços de Família, também esteve presente em O Beijo do Vampiro, Senhora do Destino, Hoje é Dia de Maria, Cidadão Brasileiro e encerrou em vidas opostas. 5. Cléa Simões. A atriz faleceu em fevereiro de 2006, aos 79 anos da idade, de falência múltipla dos órgãos. Na novela Laços de Família, ela viveu a personagem Irene. Depois de Laços de Família, ela ainda deu vida ao personagem Naná, na novela Coração de Estudante. 6. Marli Bueno. A atriz morreu em abril de 2012, aos 78 anos da idade, devido a uma infecção após uma cirurgia de emergência no intestino. Na novela Laços de Família, ela deu vida ao personagem Olívia. Seu último trabalho foi na novela da Record Rei Davi, dando vida ao personagem Ainuã. 7. Humberto Maniani. Faleceu em abril de 2016, aos 75 anos da idade, em decorrência de um acidente vascular encefálico. 8. Na época, ele ainda estava em gravações na novela Velho Chico e teve que ser substituído por Carlos Vereza, novela que meses depois perderia outro ator também em gravações, Domingos Montanher. 9. Porém, este, ao invés de ser substituído, foi usado um recurso para continuar as gravações. O recurso teve a denominação de câmera subjetiva. Em Laços de Família, Maniani deu vida ao personagem Eladio. Em 2017, Maniani estreou na série A Grande Viagem, da TV Brasil, produzida pela Aurora e Raikai Filmes. 8. Iara Lins. A atriz morreu em junho de 2004, aos 74 anos da idade, vítima de insuficiência respiratória. Ela tinha câncer e já estava internada quando faleceu. Uma curiosidade sobre a atriz é que seu rosto foi o primeiro a aparecer na televisão brasileira, na estreia da TV Tupi, primeira emissora da América Latina, no ano de 1950. Na novela Laços de Família, ela interpretou a Dona Nilda e foi justamente a sua última novela que participou. 9. Fernando Monteiro Torres. O marido de Fernanda Montenegro e pai de Cláudio e Fernanda Torres, faleceu em setembro de 2008, aos 80 anos de idade, vítima de enfisema pulmonar. Na trama, ele deu vida ao personagem Alessio. Laços de Família foi seu último trabalho nas telinhas. 10. Leonardo Vilar. O ator morreu em 3 de julho de 2020, aos 96 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. Na novela Laços de Família, ele deu vida ao personagem Pascual. Depois, ele ainda participou das novelas Coração de Estudante, Cabocla, Pé na Jaca e finalizou em Passione, em 2010. Estes foram os atores falecidos da novela Laços de Família. Comente logo abaixo se tinha alguém nesta lista que você não sabia que tinha morrido. E se você percebeu que morreu mais alguém após o lançamento do vídeo, nos informe nos comentários. Adiós.